Olá, esta é uma voz sinetizada. Não responda, essa mensagem é pré-gravada. Não faça nada, essa emoção é simulada. E não se preocupe, sua vida foi pasteurizada. Não veja nada, não cante, pois sua história não será escutada. Fora o tempo que ativa essa função, sua vida não será perdida. Sua vitória jamais lembrada, sua vida celebrada e dentro da sua cabeça eternizada. Confirma a reconhecida e canoa registrada. Desculpa incomodar. Desculpa aparecer assim do nada. Desculpa ser toda a voz da tragédia anunciada. Sua alegria foi danada. Sua alegria foi danada. O medo se apresenta de tal maneira E logo toma conta da casa inteira Me deixa inseguro, sem ver futuro Um susto ansioso, tão prematuro Assombrando, encurralado, distraído O abraço do escuro, desconhecido E logo reconheço que eu mereço Cheguei onde eu cheguei até o preço Já faz parte de mim Só desde sempre assim Você não será A primeira a tentar me mudar E vai Só vai ser outra vez Sempre que um milhão De vezes que o mundo me disse não Que eu senti que até já me rebaixei Que eu me senti um merda Que eu chorei Que eu não disse nada Ninguém escuta Que eu engolir a ser Com filha da puta Eu grito alto que você vai pagar Mas quem é que eu tô tentando Entonar? Copicão! Copicão! Partido de mim Sou Deus de sempre assim Você não será Você não será A primeira a tentar me mudar 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 Mas eu passei O desastre Então tudo desmoronou E cresci Uma parte de mim Que o meu corpo Sempre ignorou E entre os olhos Eu chego pouco Qual é o meu Mas sinto que eu persigo Ninguém jamais Pergou eu Se vamos todos pro inferno, então que seja por algum maior São Paulo Tira o pé do chão Sou a presa que aprendeu que junto a gente mata o emprego Acostumado a reconstruir tudo que o mundo deu Você se acha forte, mas não sabe o quanto vai se rever Você não aguentaria Tenho triste Pereceu É o que você diz A quem nunca teve opção Venha longe A orquestra da destruição Outras cantidas para te salvar Todos alto-falantes só tocaram nessa angra Se vamos todos pro inferno, eu faço dessas chamas o melhor Mais uma vez Eu sou a presa que aprendeu que junto a gente mata o emprego Acostumado a reconstruir tudo que o mundo deu Você se acha forte, mas não sabe o quanto vai se rever Eu já venci a morte tantas vezes O que vai ser de você? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Eu sou a presa que aprendeu que junto a gente mata o emprego Acostumado a reconstruir tudo que o mundo deu Você se acha forte, mas não sabe o quanto vai se rever Se eu já venci a morte tantas vezes O que vai ser de você? O que vai ser? 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 O que é isso? 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 Se não, se não, é um teste não É o real mais estranho que a ficção O resto do que restou de nós Como é que importa a nossa voz E sabe o que é pior Essa história eu já sei de Deus Eu me furei hoje Uma ferida que eu não fiz mais Maior Você já tem em nossa direção Sem tudo da nossa imaginação Imaginação A sensação de que eles são reais O que faz de nós alvos tão banais Nós não somos normais E sabe o que é pior Essa história eu já sei de que eu De que eu Vou perfurar em nós Uma ferida cada vez maior Maior O braço forte vai matar E a mão amiga escureira Escurecendo o horizonte Uma represa de um homem E não há bem Que disfarça Essas continhas de fumaça Essas continhas de fumaça O que mais vai ser em vão E não Isso não, isso não é um teste não É o real mais estranho que a ficção Isso não é ficção São Paulo São Paulo Me sabe o que é pior Essa história eu já sei de que eu De que eu Eles vão perfurar em nós Uma ferida cada vez maior Maior Obrigado. Pode vir, Castor. Pode roer tudo. Pode vir, Castor. Oh, yeah! Tá tudo bom, mas tudo bem. Eu sei que pra você também. Mas ao final, vamos além de qualquer espetáculo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei. Vamos lá. É! Eu quero ouvir Hoje eu sei O que nós dois estamos vendo Mas eu sei que eu não sou capaz Se a gente olhar Que a nossa natureza é um caos Hoje eu acordei Escrevi no teu espelho Embaçado de vapor Hoje eu sei Duvida de nós Sorradeiramente Você hackeou meus passos Vou pra onde você foi Não se aperta Duvida de nós Hoje eu sei O que nós dois estamos vendo E eu não sou capaz Já sei estar E a nossa natureza é um caos Chega tudo Chega tudo Chega tudo Chega tudo Que a nossa natureza é um caos E eu não sou capaz Já sei estará Que a nossa natureza é um caos É um caos Que a nossa natureza é um caos Que a nossa natureza é um caos O cara gritou né Cara Não vai ter voz amanhã Estragamos o show do cara Sério é muito massa essa parceria que existe Entre as poucas bandas de rock maravilhosas que resistem nesse país E a galera da CCXP Basicamente parece que escolheu meu grupo O meu time de Overwatch pra jogar Né Porque ontem Ontem teve Far Hoje tem nós Amanhã tem Supercom Domingo tem Scalene Essa É basicamente o nosso time né Eu sou tanque Eu sou tanque Porra Bom né Mas vamos falar de coisa triste Que é pra isso que a gente veio O nome dessa sua alegria foi cancelado São quase seis E eu não sei se eu dormi Ou atravessei Outra noite sem sorrir Vou ver que se eu não desistir vai passar Que se eu não pensa muito vai sumir Conforme o tempo passa E se eu fechar os olhos não tem mais aqui Sua alegria foi cancelada Desse do outro lado tua voz cansada Acordei no meio da madrugada Eu sou del outro lado tua voz Ainda que se eu nas manchas Não tem mais aqui E se eu não desistir vai passar É que se eu não desistir vai passar Sem, sem, não, presta no meu coração Sem ti, eu só, vermelhando a escuridão Ouve que o céu não diz se vai passar Que o céu não pensa muito, vai sumir Conforme o tempo passa, passa Que se eu fechar os olhos, nunca mais seguir Por fora todos tentam derrubar Por dentro fingem que vão conseguir Se depender de mim, não vai mudar O medo não me deixa conseguir Sua alegria foi cancelada Disse do outro lado, só nós cansávamos Acordei no meio da madrugada Me abracei com força, mas duro nada Tua alegria foi cancelada Disse do outro lado, só nós precisávamos Acordei no meio da morte quebrou Eu abracei com força, mas duro nada Eu abracei com força, mas duro nada Eu abracei com força, mas duro nada Eu abracei com força, agora eu não techo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quanto a sua vida não é igual a da TV. Quando as pessoas tomam o seu coração. Você se desprez. Vamos lá. Não chora. Não chora. Não se arrependa. Não chora. Não chora. E você precisa se encontrar em você. Não chora. 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 Tanto me esconder Acabei pra me perder Achava que era o fim Tava tão longe de mim Sem ar no meu pulmão Me agarrei na tua mão Tua alma desfiri Pra casa não pode De tudo que me aprisionava Eu me lembrei Fora a minha vida Seus meus inimigos Sem ti Me escrava Pra sempre Tava tão longe de você Pra ele não distorcer a gente Cada maço em frente Me faz diferente De toda a flor Na minha lua Tava tão longe de você Meu coração Tá pensando o quê? Que eu ia me esquecer Construir dentro de mim Um lugar só pra você Então não some não Que eu tenha medo da escuridão As suas coisas estão aqui Eu nunca arrumei Meu reino da tristeza Eu vou sem descer O que eu pude levar Mas perdi de repente Eu me esqueci O tempo é criação da mente Cada acidente Ele faz diferente Eu não lembrava Eu não lembrava Como me falava Eu não lembrava Meu coração parou Somos ocidente Que bateu de frente Eu não lembrava Eu não lembrava Eu não lembrava Como me falava Eu não lembrava Sou o que eude Eu canto E você E você Oh Hey, 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 hey Bonito demais! Bonito demais! Mais uma vez, São Paulo! Cada precipente me fez diferente Saudade eu não sentia, porque eu nem mais lembrava Meu coração parou, parou, parou Somos acidente, quem bateu de frente Tudo que eu sentia, não tinha significado Somos acidente, quem o sol jamais desencou Foda pra caralho! Errite meu filho Agora eu quero ver Aprendeu? Eu vou solar, foda-se! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É assim Simples, hein? Oh, vocês! Mais uma vez Oh, repete! Oh, repete! Oh, repete! O nome dessa é Quando Eu Caí E é com essa que a gente se despede Muito obrigado a todos e todas Que fizeram essa parada linda pra caralho aqui com a gente Quem tá só passando A gente acabou de lançar um álbum que se chama Sua Alegria Foi Cancelada E a gente tocou várias músicas desse disco Então não estranhem Muito obrigado, CCXB Muito obrigado a galera que fez o nosso convite Muito obrigado a nossa gravadora, nosso escritório E nossa equipe técnica maravilhosa Que botou esse palco de pé hoje aqui pra vocês Valeu! Foda pra caralho! Nós somos a banda preso De Porto Alegre! De Porto Alegre! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal